Ao longo da feira USP Profissões, existem diversas atividades. Uma delas é as salas de bate-papo, onde os estudantes podem conversar diretamente com os professores da USP. A professora Ana Maria, da Faculdade de Direito, acabou de participar de uma dessas sessões de bate-papo. Professora, qual que é a experiência, como que é a experiência de conversar diretamente com os estudantes do Ensino Médio? Olha, a experiência foi ótima. Eu comecei com uma exposição rápida sobre as carreiras jurídicas, porque existem muitas opções. O direito tem essa característica de oferecer alternativas de carreira na iniciativa privada e de oferecer muitas alternativas de concurso público. Então, eu comecei com uma exposição. Os alunos demonstraram já conhecer, já ter conhecimento sobre essas carreiras e fizeram perguntas muito interessantes sobre detalhamento, com muita energia. A troca de energia foi ótima. Obrigada, professora. A feira USP Profissões vai até sábado aqui no Parque Cientec, ao lado do Zoológico de São Paulo e fica aberta das 9 às 17 horas.